Música Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês aqui o review de duas figuras da Revoltech dos filmes Toy Story A primeira aqui é o Woody e a segunda figura aqui é a Jessie Cara, vou ter que correr um pouco com o review hoje porque são duas figuras que vem com muitas peças Então vou começar aqui com o Woody Bom, na caixa dele a gente vê aqui, ó tem o nome dele figura número 10 Bom, já aqui a gente pode ver que vem duas caras, né? Duas faces Algumas mãozinhas aqui, outras aqui Enfim Aqui mostra a parte de articulação da Revoltech que eles consideram como a marca registrada das figuras Aqui tem algumas poses do Woody Aqui tem a coleção, né? Essa coleção só tem três personagens O Woody, a Jessie e o Buzz O Buzz eu ainda não tenho Aqui uns detalhes que eu vou mostrar do rosto do Woody E aqui as peças que vem E aqui embaixo mais detalhes sobre as articulações da Revoltech E aqui em cima da caixa O nome da figura E aquele ETzinho Só Enfim, vou abrir aqui pra tirar o blister Caixa abre aqui em cima Certo? A gente puxa o blister preto aqui Já vou tirar aqui a parte de cima Começar a mostrar as peças Menos importantes E depois a gente vai pras mais importantes Bom, começa aqui no cantinho A gente tem aqui uma plaquinha com o nome do Woody Pra deixar na frente dele Quando você colocar em exposição na sua estante A gente tem aqui aquela caixa alaranjada Que não é pra sentar o bonequinho Pra ele fazer poses É pra guardar os objetos mesmo Uma caixa que abre Caramba, aí Abriu Uma caixa que abre Tá, vou mostrar aqui, ó O Woody, ele vem aqui com esse binóculo Que também é um personagem de Toy Story Ele aparece no primeiro filme Se não me engano, o Buzz some E o Woody, pra procurar ele Pra ver se ele tá na casa do vizinho O Woody usa esse binóculo aqui Coloca no olho e vê que o vizinho É um moleque que destrói todos os brinquedos dele É um personagem a mais pra essa coleção Né? Muito legal O Woody vem aqui também Caramba, velho Não sai, maluco Não sai Woody vem aqui também com o microfone Que ele usa também no primeiro filme Quando ele vai fazer uma reunião Com os brinquedos do Andy Que é o primeiro filme Pra quem não lembra Ele começa com uma festa do Andy E nessa festa Eles fazem todo um esquema Assim, pra eles descobrirem Quais presentes o Andy vai ganhar naquela festa E é nessa festa Que o Andy ganha o Buzz Aqui a gente vem A gente vem Olha que legal A gente tem uma mão com um pino Vem uma mão do Woody E uma mão do Buzz Certo? Que tem um pino Essa mão com pino serve para Pegar aqui O binóculo Certo? Então vem a mão do Buzz também Com um pininho Que é pra você colocar no boneco No Buzz Que é pra ele poder pegar esse binóculo Aqui a gente tem uma mãozinha Com o dedo apontando Essa aqui no caso É só a mão esquerda Aqui o buraquinho Pra encaixar Vem aqui uma mão Pra pegar o microfone Ó Bem legal também E vem aqui uma outra mão Despalmada Uma mão relaxada na verdade Parece Vem aqui também o chapéu De borracha Ele flexiona aqui um pouco Tem formato aqui Da cabeça dele E Já está quase acabando As peças Vem aqui Uma cabeça dele Que é bem legal Como se fosse uma máscara Certo? Que isso aqui Cara Essa cabeça dele É famosa na internet É uma cabeça aqui De troll face Seria? Enfim Fazem várias fotos Assim do Woody Com essa carinha de safado Aqui Foi até lançado Outra versão Desse boneco Que não vinha com essa carinha Aqui Justamente por ele estar Com essa cara de safado E essa série É muito legal Porque tem isso aqui Aqui dentro Da cabeça Tem dois controladores Que servem pra você Virar os olhos dele Seria muito legal Seria muito legal No SH Figuarts Dragon Ball Tivesse também Controladores Assim Pra você virar os olhos Deles Aí enfim É só você girar aqui Né? Que vira o olho Ó Aí Que é bem legal Vamos então pro Woody Ele vem aqui Chumbado na caixa Ah não Tem Tem uns Arames aqui Então Tá aí Tirei o Woody Já da caixa Vou tirar isso aqui Tá aí o Woody Ele vem com esse plástico Aqui na cintura É só puxar Eu acho Isso E vem outro plástico Aqui na parte de baixo Também Aí Tirando esse plástico Acho que esse cinto dele aqui Ficou meio bambu Ah tá Entendi Então vamos lá Fazer o review Bom Começa aqui Que a cabeça dele Tem uma partição aqui Que como eu mostrei A gente só vai trocar Uma máscara aqui da frente Né? Na hora de trocar O rosto dele Bom As articulações aqui São Padrão Revoltek Quando eu fiz aí O review da Açúcar Evangelion Eu vi que as articulações Da Revoltek Não são muito legais Porque elas Têm uma resistência Você bota o personagem Numa pose Ele tende a voltar Para a pose Padrão dele É meio estranho Então vamos começar aqui Olhando a cabeça A cabeça dele gira Com uma certa dificuldade Tem aqui esse lencinho Que é solto No pescoço dele Tem aqui um movimento Do pescoço Que é bem bacana Além do pescoço Mexer A cabeça dele Aqui também mexe um pouco Aqui nos braços A gente tem aqui Uma articulação De bola Da Revoltek Padrão O braço dele aqui Gira Ao contrário Das bonequinhas Do Evangelion O braço dele levanta E muito Vem até aqui Certo A gente tem aqui Que o braço dele O antebraço dele Gira também No eixo dessa bola Aqui E o braço dele Dobra aqui também Para você dobrar Para o outro lado Só você girar a bola Aqui Certo Mão dele aqui Gira Faz movimento Para cima e para baixo Dentro do eixo Da bola Se eu tentar Para cá Não vem Então tem que girar A bola Para aí Você fazer Determinados movimentos Tem que girar Essa articulação Aqui na cintura dele Quando eu tirei Os plásticos Eu percebi Que tem aqui Uma parada Que ela sai Na verdade Não era isso Que eu queria Eu pensei Que ela deslocava Igual a Dragon Ball Saca Vou aproveitar Para mostrar Essa articulação Aqui Aqui a gente Tem uma articulação Por clique Acho que tem aí Umas seis fases De clique Certo? Aqui tem um buraquinho Só encaixar aqui Ah, faltou o cinto O cinto dele É solto Certo? Então Aqui a gente Já vai para A perna dele A mesma coisa A bola aqui A perna dele Vai até aqui Para frente E até aqui Para trás Então movimenta Bastante A articulação Aqui do joelho Dobra bastante Também Que é muito bom Esse aqui Gira Aqui não gira Devia girar Mas gira aqui Pensei que a bota Ali ia girar Mas gira aqui A parte de baixo Aqui a gente Tem que Aqui também É articulação Por clique Pé também É articulação Por clique Não gira Para as laterais Mas se você Quiser girar Para a lateral É só você Girar a bola Aqui Ó Já girou Um pouquinho Certo? Então enfim A figura aqui Me surpreendeu Pelas articulações Eu estava tão decepcionado Até hoje Por causa das articulações Das bonequinhas Do Evangelion E Desse Woody Aqui me surpreenderam Bastante Então está aqui O Woody inteiro Que é bem legal Só colocar o chapéu Nele aqui Ó Igualzinho Do desenho Do desenho Do filme Bem legal Bem legal mesmo Para tirar a mão dele É padrão mesmo Só puxar Tem aqui uma bolinha Não é articulação Por clique Certo? E para tirar a cabeça dele É só puxar aqui Parte da frente Eles tem aqui Os pinos Aqui E aqui dentro Você tem Os controladores Os olhos dele Certo? Então é isso Vou botar aqui O chapéu no Woody Aí Muito massa O olho dele está olhando Para baixo aqui Mas como eu mostrei Dá para girar Vamos então Para a Jessie Vamos então Para a caixa da Jessie Aqui Aqui a gente já vê Que ela vem com Uma carinha a mais Que o Woody Enfim Aqui a gente tem o nome dela Figura número 48 Sci-Fi Revoltek Aqui uma fotinha dela Aqui a logomarca Da Sci-Fi Revoltek Aqui na lateral A gente tem uma foto dela Bem legal Aí aqui atrás Algumas poses Que dá para fazer com ela Poses clássicas Do desenho Aqui em cima Os objetos que vem com ela Aqui embaixo Mostrando a parte dos olhos Que também dá para girar aqui Desse outro lado Aqui detalhes da articulação Embaixo também Detalhes da articulação Em cima O nome aqui da série E aqui tem um cavalinho Que eu acho que nunca foi lançado Cara Essa figura Infelizmente Até onde eu sei Nessa coleção Só tem o Buzz A Jessie E o Woody Bom Vou abrir aqui Para tirar o blister Aê E assim como eu fiz com o Woody Eu vou começar com as peças Mais inúteis Plaquinha com o nome dela Jessie Toy Story A gente tem aqui A caixinha laranja Famosa Que dá para abrir Igual a do Woody De objeto aqui A gente tem o laço É uma borracha Mas ó Tem aqui um buraquinho Só você enfiar aqui E realmente dá para Laçar Olha que legal Pô Muito da hora Cara Mas não dá para forçar Muito né Senão vai arrebentar A gente tem aqui O chapéu dela Que também é de borracha Assim como o do Woody Também é bom Para não forçar muito Na hora de você colocar Na cabeça dela Para não arranhar Então a gente tem aqui Primeiro par de mãozinhas São mãozinhas aqui Relaxadas A gente tem aqui Uma mãozinha Para pegar alguma coisa Uma mãozinha fechada A gente tem aqui Outra mãozinha Para pegar alguma coisa Uma mãozinha aqui Meio relaxada Uma mão espalmada Bem legal Uma mão apontando Aqui no caso dela A mão direita E aqui Uma mãozinha Dando um joia Bem legal Já vamos para os rostos Vamos para os rostos dela aqui A gente tem o primeiro Esse rosto é muito engraçado Ela com carinha De panguá aqui Detalhe dos olhos Tem ali um desenho Bem legal Dentro dos olhos Aqui dou para ver melhor Certo? A boca dela aberta Ela tem profundidade Os olhos aqui Também se movimentam Com os controladores Deixa ela vesgoando aqui Tem aqui um outro rostinho Dela triste Foi bem legal também Está para mexer aqui também Os controladores Cadê o outro controlador? Está aqui E vamos aqui para a Jessie Ao contrário do Wood Ela não vem amarrada na caixa E tem aqui um plástico Na cintura também Assim como o Wood Tirei uma parte do plástico Tirei outra parte do plástico E... Está limpa Bom Começando aqui pelo rosto dela Essa carinha também é bem legal Ela está vesga Tem que ajeitar os olhos ainda A gente tem aqui A trancinha dela Que tem uma articulação Aqui na ponta Certo? E uma articulação aqui também Bem legal Bom, a cabeça dela gira Gira aqui 360 Tem esse movimento para baixo Ó, gira muito para baixo E esse movimento para cima Então articula bem para caramba também Esse pescoço Essa gola aqui, ó É solta, ó É borracha Para ajudar na movimentação A gente tem aqui que o braço dela Sobe aqui bastante Sinceramente as articulações aqui Me parecem ser iguais A do Wood Caraca, eu puxei aqui com força Nossa, cara, a bolinha aqui abriu Que medo Então tem que tomar cuidado aí Na hora de girar Essas bolinhas aqui Da Revoltek Ó, o braço dela aqui Dobra bastante A mão dela aqui Gira bastante também, ó Igual o Wood O braço Aqui a cintura também, ó Igual o Wood Eu esqueci de girar do Wood Mas gira 360 Aqui também, ó Caiu o cinto Ó, articulação por clique Certo Deixa eu colocar o cinto dela aqui E Aí Aqui a gente tem também uma articulação Ó, que vem até aqui Para frente E até aqui para trás Articula mais que do Wood ainda Aqui gira Aqui embaixo também gira Dobra aqui Bastante também Certo Essa perna aqui, ó Aqui é de plástico Aqui dentro de plástico E tem essa capa aqui Que é de borracha Certo Que é para ajudar também Na movimentação aqui O pé dela Articula igual do Wood Articulação por clique também E É isso Bom, são duas figuras Muito articuladas, né Bom, deixa eu colocar o chapéu dela aqui O chapéu dela Eu acho que coloca um pouquinho mais para trás Estou aí para frente mesmo O chapéu dela não para, velho Então está feito aí o review Da Jessie E do Wood Do Toy Story Bom, tem nem o que falar Sobre a caracterização deles, né Pô, muito fiel ao desenho mesmo Aqui no Wood Só destacando algumas coisas Primeiro a gente tem aqui o lencinho dele Que tem no pescoço dele, né Só destacando aqui alguns detalhes No Wood A gente vê aqui, ó No lencinho dele Que tem aqui um desenho Né, bem legal Aqui No coletinho dele de couro também Tem aqui a marca da costura Que é bem legal também Tem aqui a estrelinha de xerife, né Aqui o cinto, ó Ambos dourados E, pô, não podia faltar, né Aqui atrás Aquele Cara, eu não sei nem como Eu não sei como que chama Aqui atrás, ó Aquela paradinha Que puxa uma corda E ele fala Que tem uma cobra na bota dele Dentre outras frases também clássicas Bem legal, né Na Jessie aqui A gente vê aqui, ó Detalhe aqui do braço Que é bem legal Aqui também o desenho Tem aqui as marcas da costura, ó No peito dela Botões Aqui a fivela também, ó Dourado também Mesma coisa no outro braço A bota, como eu mostrei aqui É de borracha Que é bem legal E O que não poderia faltar Caiu o chapéu da Jessie E o que não poderia faltar Em nenhum dos dois Andy Na bota deles Bem legal, né, cara? Impressionante, cara Cuidado que eles tiveram Pra fazer essas figuras É Foda Não tem outra palavra Foda Então é isso, cara São duas figuras aqui Sensacionais Muito bem articuladas Duas figuras Que, meu Pra mim já São meio que as melhores Assim, da minha coleção Da minha coleção Fora Dragon Ball Pra mim, pô Dragon Ball Vai ser sempre A melhor Gostei muito Gostei muito delas Mesmo Achei elas muito Fieis Aos filmes E, cara Muito foda Muito foda Vou dar aqui, cara Nota 10 Pras duas Nota 10 pro Woody Nota 10 pra Jessie Vesguinha Que eu gostei muito Mesmo dessas figuras Então é isso Ficamos com mais um review Aqui Fiquei com algumas fotos Da Jessie e do Woody E Se tudo der certo Semana que vem Eu volto com outro review Ah, e não esquece De dar o like aí no vídeo Compartilhado São nossos favoritos Enfim Toda aquela Papagaiada Que o Felipe Neto Ensinou a gente a fazer Ok? Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até semana que vem Se Deus quiser Ou até daqui 15 dias Não sei Enfim Até quando der Falou! Tchau Tchau